Bom pessoal, bom dia! Hoje 13 de outubro, às 9h30 da manhã. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a Praia do Castelo. É uma praia bem afastada aqui do centrinho da costa da Caparica. É uma praia que é mais deserta, né? Para quem gosta de ficar mais isolado, sem agitação, sem aquela muvuca. É uma praia bem grande. Está vendo? Praia do Castelo. Como havia admitido para vocês, se eu tivesse um tempinho, eu ia mostrar aí as belezas aqui de Portugal. Aqui é a entrada da praia. Vou dar uma caminhada até lá, até um pouco, e depois eu volto, porque eu estou de tênis. Eu não vou entrar na praia, só vou mesmo mostrar um pouquinho para vocês. Essa aqui é a Praia do Castelo, que é um restaurante. As pessoas, às vezes, vêm para cá preocupadas em não trazer nada e querem comer alguma coisa. Tem aqui o restaurante. Bem grande, bem amplo. A pessoa vem aqui tomar uma cervejinha. Está vendo? Olha que legal. Tem aqui as coberturas. Aqui as pessoas... Aqui aluga, né? Ou quem vai ficar no restaurante. Fica aqui nesses... Tipo um... Uma proteção do sol, né? Tipo um guarda-sol de vime. A praia é bem ampla. Vale a pena vir aqui. Aqui tem aula de kitesurf. Para quem gosta. Para quem gosta de surfar também. Olha que legal. Vou dar um zoom, mais ou menos, para vocês verem. Uma dica aí para quem quer vir para a costa da Caparica. Praia do Castelo. Para cá à direita tem a Praia da Rainha. Tem a Praia do Rei. Aqui para a minha esquerda tem uma praia de nudismo. Para quem é adepto e quer ficar à vontade. Tem umas coisas bizarras lá, mas quem gosta quiser vir. Ainda está vazio. Hoje está uma temperatura gostosa. Agora está 23, 24 graus. Está bem gostoso. Está ventando, mas não está um vento frio. Está gostoso. Os adeptos do surf se amam. Já estão na nada. Começa a surfar. A Praia é bem simples. Comendo. Vale a pena vocês virem. Não sei como é que está saindo meu áudio aí. Mas acho que deve estar bom, porque eu estou falando com o fone. Está bom, pessoal? É isso aí. Uma dica para vocês. Praia do Castelo. Para quem quer vir aqui para a costa da Caparica. Está bom? Até o próximo vídeo. Não esquece de dar seu like, seu joinha. curte, curte aí o nosso canal. Espalha para os amigos. Compartilhe aí. Ativa o sininho para receber os novos vídeos. Bastante gente surfando ali. Grande abraço. Até mais. Até o próximo. Tchau.